Sensual, o movimento sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, já tá chegando o braga, a voz começa a dançar que é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, e a mulherada se joga assim, 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 todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar. Devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima, em cima, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, Já tá chegando o braga, a voz começa a dançar que é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, e a mulherada se joga assim, 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 todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, O movimento é sexy, o movimento é sexy, o movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar. Devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima, em cima, sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, Já tá chegando o braga, a voz começa a dançar que é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, e a mulherada se joga, bomba, e os marmanjos dançando é bomba, tudo que a rádio já toca é bomba, e na boate já gola, bomba, toda a galera já dança, bomba, por isso pega na cintura, e acaba, acaba, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, E acaba, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, 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 acaba logo.